Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues e estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama, a gente tem aqui também a estreia dela que já é figurinha carimbada aqui no nosso programa como entrevistada, mas dessa vez está do lado de cá, vai nos ajudar a entrevistar a convidada de hoje. Eu estou falando da musicoterapeuta, a rainha dos batuques, Carol Simões, tudo bom? Tudo bem, obrigada por estar aqui, obrigada pelo rainha, espero que todos estejam bem, quem está escutando também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o nosso final de semana eleitoral. Você acha que música e política são coisas que se misturam? Pois a nossa convidada tem certeza que sim, e tanto é que criou uma oficina chamada Musicando a Política, onde ela busca apontar a função política da música e sua potência como um referencial para a compreensão e exercício da linguagem cidadã. Sem mais delongas, tenho o prazer de apresentar para vocês a Kézia Paz, ela é musicoterapeuta, pós-graduada em Controle Social das Políticas Públicas e pós-graduada em Prevenção e Enfrentamento da Violência para a Garantia dos Direitos Humanos. Tudo bom, Kézia? Obrigado pela sua presença. Tudo bem, gente, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês e um oi em geral a todo mundo que está ouvindo. Kézia, para começar, eu queria abrir sabendo um pouquinho da sua história, como é que nasceu essa vontade de usar a música como ferramenta para falar sobre política, de onde saiu a inspiração? Eu sempre costumo dizer que a minha iniciação política se deu com o rap, tem uma origem periférica, por conta disso, sempre em contato com essa música de uma forma natural, no território em que eu cresci. Mas aí na adolescência, aquela fase que a gente começa a questionar tudo, a pensar as coisas de uma forma mais profunda, eu me aproximei do rap e encontrei nele um caminho para pensar as questões do meu território, as questões de pessoas parecidas comigo. Foi ali, né? Eu acho que eu tenho muito essa lembrança viva, assim, de escutar as músicas e de me identificar com muitas coisas, de questionar muitas coisas. E aí eu entrei na faculdade logo que eu termino o ensino médio e eu fiz um período de cursinho comunitário e aí eu acho que a ideia do cursinho comunitário também me introduziu aí nos movimentos sociais, porque o cursinho comunitário é uma proposta política, né? De educação não formal, assim, né? De possibilitar acessos à juventude. Então eu saio do cursinho comunitário e entro na faculdade de musicoterapia, assim, logo, né? Escolho isso logo de cara. Sempre com esse pensamento de que eu queria fazer algo com a música, mas que também tivesse esse viés, né? De mudança social, né? Acho que eu sempre tive isso muito certo. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando das músicas que eu ouvia na minha adolescência, inclusive a gente já discutiu um pouquinho com a Carol sobre isso, né? Como a música faz parte dessa nossa identidade, como na adolescência isso é muito importante. E aí eu comecei a lembrar, assim, poxa, eu na minha adolescência comecei a ouvir muito rock e foi aí que eu comecei a questionar também a questão muito de religião, por exemplo, né? Então como tem essa força, né? Nesse momento a música, pra gente começar a questionar, no seu caso do rap, foi as suas questões de pertencimento, do seu território que você trouxe. No meu caso foi uma questão de religião. Então muito legal trazer essa ponte, eu acho, né? Muito importante. A música, ela é uma experiência, ela é um grupo de pessoas, ela é quem a compôs, por que a compôs, se tem uma letra, o que essa letra diz. E junto com você nisso, o seu encantamento, a partir de uma sonoridade, a partir de uma letra, ou a partir da figura que tá tocando, cantando, essa música é todo um combinado. Ouvindo a Kézia falar do contexto dela e aí a música que fez sentido naquele contexto, você falar da questão de religião, eu lembrei também que na minha adolescência, talvez eu tenha me aberto muito no rock, mas talvez um outro gênero de rock. Mas que falava muito das questões de saúde mental, ansiedade, depressão, crises de pânico e tudo mais, né? E que, lógico, se dá pelo contexto onde a gente tá, pelo que chega até a gente, pelo que é deixado chegar até a gente, pela oportunidade e privilégio que a gente tem de buscar outras coisas. Mas também ressoa com o tanto do que você tem naquele momento como força latente, né? Então, de fato, é um lugar muito poderoso de se iniciar os nossos movimentos pelo mundo e por si mesmo, né? Temos aí uma plataforma poderosa de consciência, de consciência de classe, de religião e de tudo mais que a gente enfrenta quando a gente fica adolescente e quer ganhar o mundo, né? Muito bem! Vamos saber ainda mais sobre essa mistura de música e política, mas antes, eu convido vocês que estão nos ouvindo a participarem do nosso papo pelas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast e pelo site ruídospodcast.com.br. Bora musicar e tudo mais! Kézio, eu queria abrir nosso papo ouvindo um pouco mais sobre essa oficina que você ministra, né? Já há alguns anos, a Musicana Política. Você fala muito em aproximar a política das pessoas através da música, né? A gente tá vivendo um momento de muita descrença nos nossos políticos. Esse assunto, de maneira geral, sempre foi visto como uma coisa chata, né? Ou muito complexa. Eu queria que você desse pra gente, então, um panorama de como funciona essa vivência que você propõe e como você faz pra quebrar essas barreiras que já existem antes mesmo de começar a oficina. A ideia da oficina surgiu justamente por isso, pelo fato de sentir essa necessidade de aproximar as pessoas, que tá em todos os âmbitos, assim, em todas as esferas e, enfim, tá todo mundo muito desacreditado. Como eu sou uma pessoa que acredito muito ainda, apesar de também ter os meus lapsos aí de desesperança, mas eu acredito muito no poder coletivo. Eu entendo, né, que tudo que a gente tem hoje, né, construído no sentido de políticas públicas, enfim, foi através de muito movimento, muita ação coletiva. Então, eu pensei em desenvolver essa oficina com essa ideia mesmo de trazer um espaço de sensibilização pras pessoas e mostrar que dá pra gente falar, assim, de política, que dá pra gente discutir esses assuntos densos de outras formas, né? Dá pra gente participar da política de outras formas, né? Quebrar um pouco esse estigma de que, pra você participar, você tem que estar ou, de fato, num movimento, ou você tem que estar num partido, ou você tem que estar num espaço formal ali, de debate. E que não, que existem outras formas, né? Que a arte traz muito essa possibilidade pra gente e eu, por ter a minha vivência com a música e com vivências e trabalhos em que eu sempre coloquei esse vés político, acho que em tudo que eu faço, assim, desde sempre tem esse posicionamento muito marcado. Então, ela é uma oficina que surge com essa necessidade, trazendo essa conversa no sentido pra gente pensar as formas de participação e de controle social, né? Tentando desmistificar um pouquinho isso também. A gente fala sobre a dimensão lúdica, simbólica, né? Da participação social, usando a música como referência, né? E também no sentido de trazer a experiência musical, aí também falando um pouquinho enquanto musicoterapeuta, né? Trazendo a possibilidade da experiência musical em espaços de cultura, em escolas, né? Que foi os espaços que eu permeei aí com a oficina no ano passado. E provocar mesmo, né? Porque eu acho que são espaços e públicos que geralmente não têm acesso a esse tipo de experiência. Fazer música em conjunto, assim, com uma galera, por quê, pra quê, né? É uma coisa que provoca e que provocava muito as pessoas. Pelo menos eu tive muito essa sensação e esse feedback também, né? Das pessoas se surpreenderem muito com esse tipo de experiência. Eu usei muito recurso, assim, de percussão corporal, que é um caminho que eu trilho. De experimentações, né? De sons do corpo, da voz. Mas também levei propostas utilizando instrumentos. Propostas mais de escuta, enfim. Variando, porque também eu tinha que ter esse espaço de sentir as necessidades do grupo. E as possibilidades, né? A abertura daquele grupo pras experiências, né? E também respeitar isso de alguma forma. Mas as discussões sempre muito centradas, assim, nesse aspecto político da música, né? De pensar e as pessoas iam resgatando isso no seu cotidiano e percebendo que, na verdade, elas já tinham até feito uso dessa forma, mas não tinham parado pra pensar essa questão do acesso mesmo a políticas públicas e como que isso tá totalmente ligado a como é construída a linguagem. A linguagem de governo, a linguagem pública, como que é difícil, pensando nas lacunas de educação que a gente tem, né? Que a gente tem uma educação muito defasada. E aí, isso somado a uma construção, né? Do poder público muito inacessível. Que é muito técnica, que é muito distante da realidade das pessoas. E aí, isso dificulta as pessoas acessarem as políticas públicas, acessarem os seus direitos. Então, eu trouxe um pouquinho dessa conversa, mas também sempre atrelada à música e pensando, né? Bom, já que eu trouxe aí essa ideia de que a música pode ser usada como um recurso de participação e de controle social, por que não pegar esse elemento da linguagem, dela ser uma linguagem acessível, que se aproxima de várias pessoas, de várias idades, de vários níveis educacionais e níveis de classe social, enfim? Por que não falar também desse aspecto da linguagem cidadã, né? Como fazendo um paralelo. Também acaba sendo um espaço ali de criatividade, né? Para as pessoas, de uma experiência diferente. É potente, assim, você ver como que você trazer, né? Pela via musical, assim, você consegue aprofundar questões que só debatendo, só discutindo, lendo, às vezes você não chega. Mas pelo fazer musical ou atrelando sempre... Eu falo da música porque é o meu campo, mas eu penso que a arte como um todo tem essa potência, assim. Então, é muito gostoso. Aproveitar esse gancho. Eu sou muito fã do trabalho do Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro. Ele é conhecido mundialmente pelo trabalho que ele chamava de Teatro do Oprimido, né? Inclusive, tem um livro com esse nome, outro chamado Estética do Oprimido. Ele fala muito dessa divisão entre artistas e não artistas, né? Que a gente cria na nossa sociedade. E como isso é uma ferramenta de opressão da classe dominante, né? É uma opressão estética. Então, o trabalho dele, inclusive, propõe quebrar essa barreira entre palco e plateia. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que conversa muito com o que você faz, né? Porque permitir às pessoas que não são musicistas, no caso, que elas possam fazer a sua música, se expressar musicalmente, já é um ato político, né? Por si só. Só delas terem essa possibilidade, né? Então, quando você fala sobre isso, me veio na cabeça também essas coisas e, pra mim, encaixam perfeitamente. É um trabalho super legal, super importante. Agora, uma curiosidade. Você falou que fez a oficina em muitos lugares, né? Tem um perfil estável de quem procura? Se é mais jovem, mais velhos? Como é que é? Ou cada lugar é uma realidade totalmente diferente? É muito diverso. A maioria dos participantes foram jovens, né? De estudantes de ETEC, de CELS, de escolas estaduais, enfim. Mas porque os coordenadores pedagógicos, os professores, viam que era um tipo de experiência que chamaria a atenção da juventude, né? No sentido de ter uma participação. Muitos professores, educadores, têm essa vontade de trazer essa temática, enfim, de trabalhar esse tema em sala de aula. Mas, às vezes, não sabem muito bem como. Não tem recurso, enfim. Então, eu senti muito que, pelo menos ouvindo dos educadores, essa coisa de, nossa, quando eu vi o tema da oficina, eu falei, gente, eu tenho que levar pra minha turma porque a galera vai curtir muito. E, enfim, tem essa coisa com a música. Mas é isso. Acho que uma característica principal, assim, são públicos diversos, mas públicos localizados em regiões periféricas, né? Então, desses territórios. Que traziam essas questões, né? Da falta de acesso a muitas políticas públicas. Então, acho que se eu pudesse falar no perfil de uma maneira geral, são as regiões periféricas. Agora, esse ano que tá rolando online, ampliou um pouco, assim, porque não sou eu que tô indo aos espaços, né? Então, eu tenho que esperar as pessoas chegarem até mim. E aí, tem essa questão, né? Do acesso à internet, de como que as pessoas mais vulnerabilizadas, né? Como que elas se relacionam com a internet? Como que elas se relacionam com esse tipo de experiência nesse momento, né? Nesse contexto que a gente tá vivendo, né? Então, eu tô sentindo que diminuiu um pouco a participação dessas pessoas, que era, né, o público que eu gostaria de estar mais em contato, que eu acho que é mais importante que essas pessoas tenham acesso. Mas por isso, porque eu acho que o contexto que a gente tá vivendo, com a pandemia, enfim, coloca outras prioridades ali, e aí não tem muito o que fazer, né? Elas estão correndo atrás de sobrevivência, enfim, e muitas vezes não tem o acesso mesmo. Então, mudou um pouco, assim. O que eu percebo são muitos estudantes de faculdade, tem uma galera da ITEC também que tá entrando mais, mas... e ampliou a possibilidade de pessoas de outros estados também. Eu tive presença de gente do Nordeste, tá bem bacana, assim. Ampliou de uma forma e restringiu de outra, assim. Mas é mais ou menos isso, assim, o perfil. Ora, Késia, além dessa oficina, você tem também uma vivência bem relevante, como facilitadora de grupo de mulheres, né? Você promove ações na União de Mulheres do município de São Paulo, desde 2016, e atua como musicoterapeuta de mulheres em situação de vulnerabilidade social no Centro de Defesa e Cidadania da Mulher Helena Vitória. Queria que você falasse também um pouquinho desse trabalho e como a música age nesses lugares como uma ferramenta de dar voz, de empoderar, de dar visibilidade. Conta um pouquinho pra gente. É, então, esses trabalhos com mulheres, na verdade, são o começo de tudo, assim. Inclusive, eu gosto sempre de referenciar porque é onde eu aprendi e continuo aprendendo a me desenvolver enquanto profissional, enquanto facilitadora, enquanto alguém que quer permear esses espaços, pensando em criar relações ali horizontais, enfim. Então, eu devo isso muito às mulheres com quem eu tenho contato e tive no início da minha trajetória. O trabalho com a União de Mulheres, ele começa comigo ainda estudante de musicoterapia, eu ainda estava fazendo a faculdade e eu iniciei um projeto lá. E, assim, é um espaço incrível que eu sou muito grata, assim, porque elas até falam, até hoje, assim, que o meu contrato lá é vitalício. Elas acolheram muito a experiência e a prática, assim, confiaram mesmo, sabe, no trabalho e valorizam. Mas foi o começo, assim, né, de eu lidar com as questões de facilitar grupos e de pensar em como abarcar a diversidade das mulheres num mesmo espaço, num espaço que tem uma história, né, que é muito importante, assim, para o movimento feminista, né, no Brasil. Assim, as fundadoras desse espaço estavam lá, sabe, lutando pela constituinte, lutam até hoje, a Melinha, que eu sempre tenho que falar dela, porque ela é maravilhosa. A Melinha, a Crimeia e todas as mulheres da União. Então, e aí, nesse espaço, eu começo a desenvolver esse trabalho com mulheres e aí eu tenho desdobramento, né, e de ser convidada para trabalhar no CDCM, que aí é um outro formato, assim, né, no sentido de que o público também pede isso. Na União de Mulheres, eu lidava muito com mulheres que já tinham uma vivência com o movimento, com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com essas práticas. Então, a expressão, como elas se relacionavam com as experiências musicais eram de uma forma. E aí, quando eu vou para o CDCM, lá são mulheres de um território extremamente vulnerável, né, o extremo da Zona Oeste de São Paulo, mulheres em situação de violência e de vulnerabilidade social, que foram a vida inteira silenciadas, assim. Então, aí eu chego com uma proposta de trabalhar questões de expressão, enfim. E aí, isso gera muito conteúdo, assim, não só para o espaço, né, para elas, mas para mim também, quanto profissional. Nos dois trabalhos, a ideia é trabalhar essa questão da autonomia dos corpos, né, das mulheres, corpo e voz livres, para a gente fazer o que quiser, né, cantar, dançar e o que mais a gente quiser fazer, a gente tem que buscar essa autonomia. Mas aí, tem essas diferenças, né, que tem a ver com a diversidade mesmo, né, das mulheres, dos espaços. No CDCM, uma coisa que acabou se firmando quanto característica, né, do trabalho é a questão das composições coletivas, composições musicais coletivas, que trouxe ali um conteúdo interessante de pensar o protagonismo dessas mulheres, né, delas quererem ocupar outros espaços para além daquele espaço. A gente fala muito essa coisa de dar voz, né, até na sua pergunta você trouxe isso, mas eu não me sinto no direito de falar que eu estou dando voz a ninguém, assim. Eu acho que elas têm a própria voz. Acho que o que eu faço é ajudar elas a descobrirem formas de colocar essa voz, de ir em busca dos seus direitos, de perceber as próprias potências. Então, acho que o meu caminho é isso. Essa palavra, né, do facilitar ali, faz bastante sentido para mim nesse espaço. É, até aproveitando, eu realmente faço essa correção aqui, né, de falar muito em dar voz, você foi perfeita na sua fala. Voz elas já têm, né, é dar ouvidos, na verdade, né, muito mais do que dar voz, né. Aproveitar esse gancho aqui para falar, a Carol também tem um trabalho muito bacana, né, com as Marabrilhosas. Não vou perder a oportunidade de pedir para você falar um pouquinho também do que a Kézia colocou que ressou também um pouquinho no seu trabalho. Eu sei que dá um programa só sobre isso, Carol, mas, assim, em linhas gerais, para a gente falar um pouquinho, fazer essa ponte, queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho. O trabalho que eu tenho feito nos últimos anos foi uma coisa que se desvelou, assim, na minha frente. Não começou pelas Marabrilhosas, na verdade, começou pelo Bloco Pagu. Eu, como percussionista, mulher, sempre tive o meu trabalho voltado com um olhar para as mulheres nesse mundo, né, e como mulher que já esteve presente em muitas situações desagradáveis, de ser desencorajada, de tocar, duvidarem da capacidade, principalmente a percussão, né. Então, acho que é importante dizer que eu estou falando muito da percussão, né, de colocarem a percussão como um ofício mais masculino, porque envolve peso, batida, vigor, né. Então, eu sempre tinha um olhar para isso e o meu interesse em tentar aproximar a percussão do máximo de mulheres possíveis, porque é um lugar de todos, não é um lugar de homem, nem um lugar de mulher, é um lugar de pessoas, né. É um lugar de expressão. E, independente se você tem mais força, menos força, eu nunca esqueço o Zurker Kandel, né. Música é atributo humano. Eu sempre trabalhei no carnaval também, sempre fui carnavalesca enquanto ofício de percussionista, né. E aí a gente começou a ver um aumento do interesse das pessoas no carnaval de São Paulo. E os blocos que já existiam aqui começaram a perceber esse maior interesse e também se colocar mais, com mais recursos, e o carnaval daqui foi crescendo. E aí, quando foi 2016, 2017, a gente viu um boom das mulheres buscando estar nesses blocos, das mulheres buscando oficinas de percussão, buscando tocar instrumentos de percussão, principalmente de mulheres, entre aspas, comuns, não mulheres que já queriam ser percussionistas, que já tinham uma certa habilidade, tinham um objetivo final, né, que já estão inseridas em escolas de samba e tal. De mulheres, assim, que aparentemente não tinham nenhuma ligação específica com música, nem com nenhum instrumento específico, nenhuma ligação familiar, elas buscando tocar instrumentos de percussão, buscando entrar em oficinas e fazer parte de blocos. Isso foi muito grande, foi muito diferente. Tanto que, em 2017, eu fui convidada para integrar o Bloco Pagu como mestra de surdo. E o Bloco Pagu conta um pouco dessa história, porque ele começou em 2017, com o primeiro desfile em 2017, com uma bateria de, acho que, 40 mulheres. E ele surgiu como uma proposta de resposta contra o assédio sexual, o abuso para as mulheres, especialmente na época de carnaval. Então, o Bloco Pagu veio com essa ideia de, não, a gente vai pôr a mulherada para tocar na rua, e vamos dizer que o nosso lugar não é um lugar de presa, né, que isso não deve acontecer, que a gente tem que combater o assédio, que isso não combina com carnaval, não combina com liberdade, com alegria e tudo mais. E daí, a gente só viu a coisa escalonar de uma forma que, do primeiro para o segundo ano, a gente já atingiu quase 100 mulheres. E hoje, a gente tem mais de 150 ritmistas na nossa bateria. Mas o que a gente percebe nesses blocos? Que as pessoas são mais encorajadas a ir atrás, porque não tem uma atmosfera de perigo tão grande, né? Você vê que as mulheres estão tocando, as músicas têm a ver com mulheres e com pautas do tipo. Então, vai família, vai muita família, vai muita mulher, porque se entende que fica um lugar menos ameaçador para o brincante. Uma movimentação foi tanta que eu tive que fundar as Maravilhosas. Elas estavam com tanta vontade, aquilo tinha ganhado um significado tão grande na vida delas, que elas me pediam, me exigiam, não só a mim, como a outras mestras. E tipo, não, a gente quer continuar, a gente não quer ficar só no Carnaval. E aí, eu formei as Maravilhosas, né? Como também um bloco de percussão de mulheres e feminista. E, junto disso, eu tinha ingressado no mestrado e eu queria falar de tambor no mestrado. E foi a fome com a vontade de comer. Não, eu vou falar do que eu acredito, eu quero falar da relação subjetiva que existe nesse encontro. De mulher, de tambor, de rua. E aí também, claro, de política e de feminismo. Então, vejo as mulheres buscando o tambor como uma estratégia dentro do feminismo. Para reafirmar, para dar ainda mais intensidade a essa voz que elas têm. Então, a Maravilhosas está nesse lugar. De entrar em contato com mulheres, ensinar a percussão. Então, tem também o viés da capacitação dentro de um instrumento, de você aprender a tocar, saber tocar, ter técnica. Mas, não com o objetivo profissional, mas com o objetivo de um possível desenvolvimento pessoal e coletivo. Já que essas práticas se dão no coletivo de mulheres. Bom, a música popular brasileira vem de uma tradição já antiga de músicas e protestos de cunho politizado. A gente teve, na ditadura, talvez os exemplos mais marcantes com as canções de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim. Mas é claro que essa tradição ainda continua firme e forte. Estilos inteiros, inclusive, ficaram rotulados com essa pegada mais politizada, como até o rap que a Kézia falou. É claro que isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente se lembra, até recentemente, do caso do show do músico Roger Waters, ex-Pink Floyd, que causou uma polêmica por aqui quando denunciou no seu show, em pleno ano eleitoral, o crescimento da extrema direita no mundo. Incluiu, entre os nomes citados, o do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, o que gerou alguns protestos, inclusive. Enfim, Kézia, é claro que existem diversos tipos de música, de musicar, mas esse artivismo, como tem sido chamado, tem ganhado muita força nos últimos tempos. Eu queria saber de você, de maneira geral, esses movimentos têm conseguido se materializar em mudanças reais na sociedade? Porque a gente, às vezes, vê muito barulho, muitas hashtags, e em momentos eleitorais, como a gente está agora, o que a gente vê é um crescimento cada vez maior do conservadorismo, candidatos autoritários vencendo eleições. Enfim, você acha que esse artivismo está conseguindo, de fato, furar a bolha? Você que está na linha de frente conversando com as pessoas sobre política, acha que está funcionando? Com relação ao que eu ouço, o que eu escuto das pessoas falando, eu acho que tem um ponto importante a se considerar, que é qual o artivismo, de qual o artivismo estamos falando. Porque quando a gente fala, por exemplo, dos movimentos de cultura periféricos, que já estão aí desde sempre desenvolvendo propostas, fazendo arte, resistindo, sem recurso nenhum. Então, assim, esse tipo de movimento já acontece há muito tempo, e ele tem uma importância e uma incidência muito forte nos territórios em que eles acontecem, a nível mais regionalizado. É isso que eu percebo, eu falo também do meu lugar, de quem vivenciou um pouco também, de quem também esteve presente em movimentos de cultura de periferia, que tem esse lugar simbólico e potente nos territórios, e que muitas vezes esse tipo de artivismo não chega às grandes mídias, as pessoas não sabem, não existe um conhecimento de que isso esteja acontecendo. Eu acho que sim, tem essas questões de muitas ações e muitos movimentos que estão acontecendo, sempre aconteceram, na verdade, mas tem se ampliado, se amplificado até com essa questão da tecnologia, das redes sociais. Mas aí existe esse questionamento dos interesses envolvidos, se esses movimentos são de fato inclusivos nesse sentido, se estão considerando as múltiplas realidades e qual o objetivo. mas é isso, eu acho que são questões para a gente pensar, eu não sei se tem uma resposta a isso de furar bolha ou não, que eu acho que em ponto sim, consegue, eu acho que a gente conseguiu muita coisa, mas é como eu falei, eu penso que não é uma coisa só, eu acho que são muitas questões que precisam andar em conjunto para a gente conseguir furar as bolhas e para a gente conseguir chegar em espaços que ainda não estão muito abertos a pensar sobre essas questões, ampliar a sua visão sobre o mundo, sobre a política no geral, a sociedade no geral, então eu acho que são muitos elementos, mas claro que eu vejo a cultura e a arte como estruturante, eu acho que se fosse mais valorizado num nível geral, a gente poderia ter muitas mudanças, mas a gente vê, por exemplo, que os primeiros ataques, os desmontes, começam nesses espaços, nessas pastas, cultura, educação, são os primeiros lugares ali onde a gente vê que querem diminuir, silenciar, enfim, o espaço da resistência e do ativismo precisa continuar existindo, mas eu acho que a gente tem que ter crítica sobre eles, porque senão a gente também fica nessa romantização dos movimentos e das ações, que eu acho que é isso que tem atrapalhado também, enfim, mas eu acho que é isso, é seguir resistindo e tendo crítica, autocrítica, acho que é super importante, assim, senão a gente viaja. É bem interessante, né, você comentou sobre o protagonismo, né, esses movimentos sempre existiram na periferia, e aí você pega às vezes um pessoal que quer fazer uma revolução, vamos dizer assim, acho que eles estão inventando a roda, né, então ao invés de eles buscarem parceiros, eles não, eles querem se impor como, né, eles seriam a sua voz da verdade aqui, então vocês têm que me ouvir, vocês têm que me seguir, né, parece que todo mundo quer ter um protagonismo, né, e aí como essas pessoas que têm uma posição privilegiada vão acabar conseguindo, assim, ter uma exposição maior e melhor, acaba que as vozes que já estão, assim, há anos e anos e anos desenvolvendo todo esse essa narrativa, todo esse discurso super revolucionário, super bacana, né, esse pessoal da periferia, né, como se falou do rap, né, tem o pessoal do funk, etc e tal, parece que a roda fica girando no mesmo lugar, né, porque a pessoa não quer ouvir, né, não quer essas pessoas como aliadas, mas não quer ouvir, né, o que eles têm a dizer, né, não quer colaborar no que eles estão desenvolvendo, né, então essa é alguma coisa que eu vejo bastante, né. É isso, né, a gente tem muito essa fala de vamos levar cultura para a periferia, a gente ouve muito principalmente em período eleitoral e aí a gente esquece isso, né, não precisa levar. Lá tem já em muita cultura, muita coisa sendo feita, né, muita produção boa e o que a gente tem que fazer é valorizar e isso é garantir que os artistas consigam desenvolver o seu fazer e ter a sua sobrevivência, né, não precisa escolher entre fazer arte ou sobreviver. A gente precisa mudar essa lógica, né, do querer levar várias coisas para os espaços que já tem, que já estão fazendo e, enfim, é só valorizar o que já está rolando, que já a gente já está ajudando e muito, assim, fazendo a nossa obrigação, assim. É bom, vou pegar esse gancho aí que você falou sobre eleição, né, que a gente está no momento eleitoral da escolha de prefeitos e vereadores. Qual que é a expectativa de vocês para essa eleição? A gente veio de um cenário de 2018 muito forte de antipolítica e de ódio, né? O que vocês sentem da relação das pessoas com a política hoje? O cenário mudou ou continua muito parecido? Não mudou muita coisa, viu, no sentido de... da percepção das pessoas sobre o cenário, né, no sentido dessa... Isso que a gente já está falando, né, da desesperança, do desacreditar nesse espaço, né, de participação social, né, que um desses espaços é o espaço do voto. A minha percepção, até mesmo em contato aí com as pessoas que eu tenho conversado durante as oficinas, sempre acaba rolando, né, alguma conversa nesse sentido. O que eu sinto é que ainda estamos nessa onda de desesperança, de desacreditar e ainda muito presente essa coisa da polaridade, né, assim, das opiniões, né. Quando as pessoas estão desacreditadas, né, eu acho que fica mais difícil, né, elas não veem sentido. Eu acho que é muito importante as pessoas verem sentido nisso, em participar da política, e estar ativas, né, socialmente falando. E aí, quando isso não tá acontecendo, né, parece que qualquer mecanismo que já esteja instaurado, né, como é o das eleições, parece que, tipo, não faz muita diferença, assim. Eu sempre lembro da música do Milton Nascimento, o Credo, né, que ele fala, né, tenha fé no povo, que ele resiste, e aí eu sempre lembro dessa música, assim. Então, eu tenho fé no povo, fé nos movimentos, nas pessoas, nas mulheres, tento me apegar a isso, assim. Mas, falando de projeção, acho que é isso, são incertezas. Não sei se vai ser muito diferente, não, viu, do que já tá rolando, infelizmente. A gente tá vendo que, às vezes, não adianta uma verdade ser dita, porque ela vai ser contestada com uma inverdade, assim. Então, a história das fake news, né, que estão tomando, inclusive, propagandas, e propagandas do horário normal, de televisão, enfim, né, fake news pra todos os lados, eu vejo como isso realmente é um câncer. Divide as pessoas, como isso manipula as pessoas. Então, o desacreditado em todos os níveis, as pessoas não sabem no que acreditar, e mesmo quando existe um apontamento crítico, coerente, de algo que acontece, que é dessa forma, com testemunhas, enfim, desenhado, as pessoas não estão acreditando. Fico muito assustada com o nível de desinformação, de insistência na desinformação, na manipulação disso, de usar isso como estratégia, se fazer em cima da desinformação, e disso, das pessoas não terem o senso do que acreditar, porque foi tudo colocado em xeque. As verdades, as mentiras estão no mesmo patamar. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, espero que tenha servido para pensar um pouco, para a gente refletir sobre esse momento que a gente está vivendo. Se você está ouvindo esse programa, no final de semana de lançamento, é um final de semana muito importante, de eleição, de voto, pense bem, reflita bastante sobre tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente tem visto no nosso dia a dia. Importante, nessa hora, a gente refletir para poder fazer uma escolha. Por mais que a gente esteja desacreditado, muitas vezes a gente pensa, putz, mas se eu vou colocar mais um, e vai ser a mesma coisa. a gente precisa ter um pouquinho de esperança e usar essas ferramentas que a gente tem na mão, uma delas é o voto, para a gente fazer a nossa voz ser ouvida também. Tá certo? Muito obrigado às nossas convidadas. Kézia, parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer conversar sobre ele aqui no nosso programa. E agora eu abro o microfone para você deixar seus recados, agradecimentos, redes sociais. Fica à vontade. Bom, gente, queria muito agradecer o espaço, a oportunidade, foi bem massa. Sempre que a gente pode falar sobre essas coisas e provocar, eu acho que a gente tem muito esse papel também de provocar reflexões ou cutucar mesmo, eu acho que isso é importante. Fiquei feliz de ter esse espaço aqui também para trazer isso. E só queria agradecer, terminar agradecendo a vocês, a Carol aí, e estou à disposição aí sempre que quiserem. E aí eu não sei fazer merchan, gente, de rede social, essas coisas, eu não sei nem se eu sei falar o meu arroba. Então, me procurem por aí, quem quiser, Kézia Paz, e aí eu acho que alguma coisa vai aparecer para você e aí você vai, você vai assim. Mas é isso, gente, obrigada demais pelo espaço. A gente agradece, as portas estão abertas aqui do Ruídos também para quando precisar. E Carol, já sai, já é de casa, Carol, já sabe tudo aqui. Mas a gente abre o microfone e agradece muito mais uma vez sua participação que enriqueceu muito o nosso papo aqui. Brigadão, Carol. Eu que agradeço, meninos, muito obrigada mais uma vez. Tem sido um prazer crescer nesse lugar de encontro. Então, obrigada novamente sempre, vida longa ao Ruídos. E Kézia, te admiro muito, parabéns. Muito obrigada, fiquei muito feliz desse encontro aqui. estamos juntas na igualdade, na democracia e no amor, porque música é muito amor. Maravilha. E se você que está ouvindo a gente quer entrar nesse papo político, é só mandar um e-mail. Qual que é a tua ajuda? ruídospodcast.gmail.com Também temos o nosso site oficial que você pode visitar e ver esse e muitos outros programas que é ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram ruídospodcast. Procura a gente lá que vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri